E você vem e joga pra frente até ouvir um estalo Pronto, olha só o que aconteceu aqui Esse é meus amigos, hoje aqui um videozão bem legal Então vai deixando aquele like maroto no video Se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram Bom, recebi ali uma mensagem no Instagram De um amigo que também tem carros da Volkswagen E ele comentou que ele viu um video também no Instagram Dava deixar até o nome aí, se eu não me engano, é suspensões Chega e chora, um negócio assim O que ele fez aqui? Os carros que tem esse dispositivo aqui de trava Também na parte de fora Não é porque tem alguns carros que não tem Só tem a partilha de freio Alguns tem uma chapinha, outros não Mas sem esse dispositivo aqui Que nesse caso aqui, do Golf O Gol tem, vários carros da Volkswagen Essa chapinha aqui também tem do lado do cilindro Então isso daqui não está montado errado Está tudo certo Alguns carros tem, outros não Para deixar bem claro aí Essa daqui é uma pastilha da Cobrec Aquela que está no carro lá é da Bosch Então olha só Dá para perceber que é diferente Essa daqui que tem os ganchos maiores Fica no cilindro E essa daqui que tem os ganchos menores Fica na parte externa A da Bosch costuma ter a da parte externa Um pouco maior do que essa daqui Olha só Essa daqui é pequenininha O da Bosch costuma ter uns ganchinhos maiores Então é só para exemplificar Que esse modelo aqui tem esses ganchinhos Essas travas dos dois lados E ele viu que tem como você travar essa pastilha Para evitar trepidação Evitar quando você passa no paralelopípedo E o tal trepidar Eu já não sinto trepidar Essa daqui é uma pastilha de cerâmica da Bosch Ela já tem a chapinha aqui também anti ruído Mas ele disse que melhora a trepidação E a questão também do ruído Existe o anti-xio Que o da Vurt É a marca que eu mais indico Porque ele tem uma secagem mais rápida Ele cria uma película emborrachada Muito mais densa Então o da Vurt Eu recomendo Não sou patrocinado pela Vurt Mas estou recomendando aqui para vocês Um anti-xio de altíssima qualidade Douglas, por que você não botou anti-xio aqui? Porque essa pastilha aqui de cerâmica Ela já vem com uma chapinha anti ruído Então se ela não tivesse essa chapinha Com certeza eu estaria colocando aqui E o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vamos lá Essa trava aqui de trás Ela está pegando Depois dessa Olha só Tem aqui um ressalto Que eu acredito que não é um ressalto à toa É justamente para você travar ela E você vem e joga para frente Até ouvir um estalo Pronto Olha só o que aconteceu aqui Está vendo que essa pontinha aqui Travou justamente ali No ressalto Travou justamente ali no ressalto E o que está acontecendo aqui? Agora literalmente ela está travada Quando você realmente travou aqui Você está chegando a pastilha Mais próximo ainda aqui Da pinça Fazendo com que ela fique pressionada aqui na pinça Evitando qualquer tipo de trepidação Ou de repente você está com ruído aí Caso a sua pastilha seja com esse tipo de trava dupla Desse lado e do outro Se o seu carro não tem essa presilha Essa trava aqui Não tem como fazer nada Apenas utilize aí o anti-chil Sempre quando você faz aí manutenção de freio É sempre importante você ter alguns produtos Você mecânico ou você autoentusiasta aí Como eu Tem alguns produtos Eu tenho uma graxa de silicone para freio Douglas, posso utilizar aquela graxa que você usa? Aquela do potinho? Pode Claro que pode Mas essa daqui Ela é mais específica para freio Que você pode passar nos pinos Nos pinos deslizantes Você pode passar aqui Onde tem contato ferro com ferro Quando você for desmontar Fazer uma manutenção Aqui onde tem contato ferro com ferro Você pode passar Ela não derrete Ela tem um ponto de gota Dela é muito alto E também passar aqui Onde tem Olha só Os contatos Olha aqui Onde tem os contatos Justamente para a roda não ficar grudada Senão você tem que bater na roda Chutar a roda para tirar E esse aqui é um macetinho Que funciona Que você pode colocar aí uma graxa Ela não vai derreter E se você quiser utilizar também a graxinha Aqui na trava Não tem problema nenhum Pode utilizar ali Ela não vai derreter Fica top Fica top Isso quando você fizer a manutenção Top demais Então se vocês já gostaram Vai deixando aquele like Aquele abraço meus amigos Fique com Deus Tchau tchau